Boa tarde galera! Galera, olha aí galera, bateria aí ó, já deu carregada, bateria Life Pio 4, 15 amperes que eu vou fazer aqui galera agora, veja bem viu, o objetivo é esse aqui, pra essa bateria aqui ó né, uma bateria aqui que eu fiz desse jeito, apropriada pra quem vai acampar né, ó pra quem vai acampar, já tem aqui ó, pra carregar telefone, ligou aqui já era, carrega telefone né e fiz essa bateria com intuito né, pessoal que vai acampar, leva pro rio que nem eu gosto de pescar e tudo e já liga diretamente as lâmpadas aqui ó, as lâmpadas chegou hoje, que é o que a gente vai fazer aqui agora veja bem, olha aqui ó, são oito lâmpadas de LED, olha aqui ó, aqui tem sete e aqui tem mais uma já preparei aqui todo esquema né, já preparei aqui todo esquema tem sete lâmpadas aqui e aqui tem mais uma já requei aqui, vamos ver quanto tempo, quantas horas essas lâmpadas aqui ó, oito lâmpadas de nove watts cada uma, nove watts, lumei aqui só vai passar com uma bateria dessa de quinze amperes, que certamente essa bateria não é quinze ela é quatorze mais ou menos né, diz que é quinze, mas certamente é quatorze amperes olha aí ó, vamos fazer a ligação e é isso aí vamos colocar aqui, segura aqui pra mim logo vamos colocar aqui galera ó, aí como lá não tinha outro bocal, lá, aí eu coloquei um aqui né vamos pro lugar aqui e vamos começar o teste, aí eu vou olhar, vamos olhar a hora cara, cara, um kitzinho assim, bateria assim né, aí imaginou o objetivo é esse kitzinho de bateria desse aqui ó acaba, se for pra um canto assim, o carro pode levar um controladorzinho de carga, uma praquinha solar né e já era vamos começar o teste veja bem vamos lá olha é uma aproximadamente aqui é uma vamos lá uma não rapaz, já tô doido não é uma não, pessoal, já tô é doido galera é cinco e cinco, olha cinco e cinco vamos começar agora cinco e cinco, viu vamos lá olha eita eita faroda olha meu amigo ficou tudo iluminado aqui ó olha só galera oxe rapaz galera essa lâmpada são boas viu chegou hoje essas lâmpadas aí né ela suporta a tensão de ó de doze deixa eu ver se foca aqui viu acho que não vai focar vai focar aí ó eita galera eita galera e essa é com dez watt olha agora que eu vi eu pedi de nove mas ela é dez olha olha aí dez watt ela é de doze a quarenta e oito volts é rapaz olha aí dez watt bom vocês viram o horário né vamos pro gaúta aqui agora ó deixa eu pro gaúta aqui que aqui com a mão só é meio complicado peraí segura aqui vamos pro gaúta vamos pro gaúta se é oito é oito eita galera olha pra aí galera ó olha aí então aqui galera nós já tem se ela é dez watt nós tem nós tem oitenta é nove é oitenta watt é isso são oito lâmpadas a dez watt nós temos aqui oitenta watt de potência a bateria tá nem aí ó ó tensão começou dela estabilizar agora né isso é normal agora vou deixar aqui ó ó vou deixar aqui cara gostei dessas luz viu agora galera ficou ruim né pra gente importar as coisas né porque tá taxando tudo inclusive fui taxado aí em umas compras cara de setenta e cinco reais mas entendeu vieram me cobrar um absurdo vieram me cobrar quase o mesmo preço da peça aí é complicado por sorte quando eu comprei essas coisas aqui já não tava valendo essas coisas né é show de bola e olha aqui galera mais uma coisinha também que eu comprei lá olha chave transferência que coisa linda coisa linda coisa linda chave transferência veio mais que o trilhudinho de alumina coisa linda viu comprei esse danado aqui e esse danado aqui pra testar os mosfetes ó também chegou o carregador de bateria lítio e umas coisinhas também chegou mais coisinhas pronto essas coisas passou de boa não foi taxado agora porque foi comprado antes de começar né antes do dia primeiro de agosto que ia começar essas macacadas dele lá bom galera só eu vou tirar aquela chave ali galera eu vou tirar aquela chave não é por nada é porque aquela danada toda vez que muda que eu tô fazendo um projeto no computador entendeu uma chave boa nunca me deu prejuízo boa mesmo boa e segura eu vou tirar ela porque quando ela muda aqui eu tô fazendo alguma coisa no computador ela vai e desliga o computador entendeu só por isso aí por isso que eu vi essa aqui vou fazer o teste né se ela é boa mesmo porque essa daqui ela não muda ela é mais rápida né essa daqui é mais rápida essa daqui bom olha aí tudo iluminado tudo iluminado é isso aí galera vamos ver quantas horas vai passar com essas lâmpadas todas acesas aí ó iluminando tudo cara 80 watts de lâmpada ligada aí na bateria LASPEL 4 15 amperes olha tensão aí 13 volts isso aí vocês viram o horário né 5 5 5 e 5 foi ligado né 5 e 5 é isso aí galera valeu e tamo aí vamos no teste vamos acompanhando aí as minhas ideias aqui isso aí valeu um abraço aí pra todos viu vamos se inscrevendo deixando comentário aí valeu cara tudo iluminado isso aí valeu valeu